Ninguém me quer, ninguém me ama Quanto investigo tonta Tonta, tonta, tonta de olhar Louca, louca pra beijar Ai mamãe, ai papai Me leve para casa que aqui não fico mais Ai mamãe, ai papai Me leve para casa que aqui não fico mais Não, 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 não fico não Aquele homem me roubou o coração Não, 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 não fico não Aquele homem me roubou o coração Ninguém me quer, ninguém me ama Quanto investigo tonta Ninguém me quer, ninguém me ama Quanto investigo tonta Tonta, tonta, tonta de olhar Louca, louca pra beijar Ai mamãe, ai papai Ai mamãe, ai papai Me leve para casa que aqui não fico mais Ai mamãe, ai papai Me leve para casa que aqui não fico mais Não, 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 não fico não Aquele homem me roubou o coração Não, 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 não fico não Aquele homem me roubou o coração Ninguém me quer, ninguém me ama Quanto investigo tonta Ninguém me quer, ninguém me ama Quanto investigo tonta Tonta, tonta, tonta de olhar Louca, louca pra beijar Ai mamãe, ai papai Me leve para casa que aqui não fico mais Ai mamãe, ai papai Me leve para casa que aqui não fico mais Não, 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 não fico não Aquele homem me roubou o coração Não, 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 não fico não Aquele homem me roubou o coração É rabiana, pipetinha, simbora meu povo